No Vale do Jequitonha, a Polícia Civil concluiu a investigação sobre uma tentativa de homicídio contra uma mulher de 27 anos. Segundo a Polícia Civil, a ação criminosa foi motivada por tráfico de drogas e vingança. Isso foi na cidade de Rubim, no mês de janeiro deste ano. E a Alessandra Garcia traz detalhes desse caso pra gente, Alessandra. Olá, Nico. A Polícia Civil agiu muito rápido, o crime aconteceu em 31 de janeiro deste ano e a conclusão desse crime, as investigações foram concluídas, apresentadas no dia, nessa última sexta-feira. Foi apresentada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Almenara, que coordenou esses trabalhos. E o que a polícia concluiu? De que tudo foi fruto de tráfico de drogas. Essa mulher de 27 anos, ela teria, né, estaria envolvida com um possível assassinato de um outro indivíduo, provavelmente comparsa, né, desses rapazes aí. E por vingança, por estar envolvida nesse suposto, né, nessa morte supostamente envolvida, eles resolveram se vingar dessa mulher. E fizeram uma casinha pra ela, falaram que ia usar drogas, ela inclusive pegou alguns objetos, pediu pra que eles vendessem, pra eles irem usar juntos, né, essa droga. E no meio do caminho, os menores de idade, um de 15 e um de 17 anos, teria sido convencido, né, pelos outros homens, um de 19, de 20 e um de 22 anos, a, então, tentar contra a vida dessa mulher. Ela foi, né, ela foi baleada, né, ela foi receber alguns tiros, foi socorrida, né, e aí a investigação dá conta disso, de que tudo gira em torno do tráfico de drogas, Nicometes. Como é que pode? A pessoa vai misturando com essas coisas, né, Alessandro? É, vai misturando, a gente fala, 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 mas não adianta. Ah, fiz uma coisa e deu certo, uma hora vai dar pau, vai dar errado, infelizmente. É, e o plano de fundo disso aí, né, dessa quantidade de droga, né, isso vai, esse derramamento de sangue tem muito a ver com isso, né, envolvimento com essas coisas erradas. Obrigado, Alessandra!